Também ir falar onde aconteceu algumas notícias que pra mim não era duvidade. A gente sabia que esse impeachment que aconteceu de Dilma realmente é golpe. Demorou, demorou, mas agora tá vendo a dona. A gente tá vendo realmente a cara de quem tava por trás dessa manipulação que acontecia. Muitas vezes a mídia se fazia de cego, se fazia de surda, não queria divulgar as informações corretas. Mas agora iniciou sim a revelar quem tá por trás de todo esse processo do impeachment, que são essas pessoas que não tem compromisso com nós, trabalhadores, que não tem compromisso com nós, brasileiros. E aí queria fazer tanta reforma esse presidente que estava, que está. Mas espero que em breve eu possa dizer que estava à frente do nosso país. Um presidente que não tenha compromisso com a classe trabalhadora, que não tenha compromisso com o nosso país. Mas agora esperamos que as coisas possam avançar e que esse presidente venha deixar esse cargo. Que possa assumir futuramente pessoas que realmente tenham um olhar voltado para o crescimento do nosso país. Que tenham um olhar voltado para nós, trabalhadores do nosso país. Companheiros, agradecer o espaço e também dizer, É importante o vereador colocar requerimento aqui para saber de que forma está sendo usado o recurso do nosso município. Mas é importante também, quando viu o parecer do Tribunal de Contas do Estado, os vereadores também poderiam analisar e ver realmente onde foi aplicado o dinheiro do nosso município. Porque muitas vezes vem o parecer e os vereadores do município muitas vezes não dão um olhar especial para o parecer e derrubam o parecer no Tribunal do nosso Estado. Muito obrigado e um bom dia a todos.